Oi meus amores, e aí tudo bem com vocês? Estamos aqui ó, mais uma vez com o farol das atitudes, olha lá, o farol das atitudes, né? Como eu estou me sentindo, né? Que nós vamos começar a falar do quê? Sim, líder em mim, o Olém, tá bom? Então peguem a postila e vamos lá. Hoje já é segunda-feira, já passou o feriado, já passou o fim de semana, já foi a Páscoa, né? E pra muitos aí, alguns fizeram alguma comemoração, outros não, né? A gente diz comemoração entre a família mesmo, né? Porque por conta agora da pandemia, realmente a gente não pode fazer festa e tudo mais, só que entre a família, as pessoas que moram na nossa casa, sempre é importante estar lá fazendo, estando juntos e tudo mais, né galera? Então, lógico, entre as pessoas que moram dentro da nossa casa, é legal a gente estar fazendo alguma coisa, né? Então, passou a Páscoa, Jai, agora outra, daqui a pouco vem outras comemorações, né? Então, vamos lá. Mas, falando em tudo isso, Jacarene tá falando de Páscoa, que já passou, mas não é hora de falar de Páscoa, e sim do ambiente físico. Páscoa, página 16, ambiente físico. Pessoal, o que que... nós já falamos lá sobre ambiente emocional, certo? Falamos como que nós temos que estar, como a gente consegue criar hábitos e, consequentemente, lógico, a gente só consegue criar hábitos se nós estamos bem, né? Se nós estamos felizes, se nós temos respeito um pelo outro. Caso nós não tenhamos, não dá certo, né? Se a gente não está bem, a gente não consegue ter um controle emocional. Se a gente não está feliz, as coisas não vão bem. Se o nosso controle emocional não estiver legal, a gente não consegue ir pra frente. Então, assim, tudo influencia pra gente ser um líder ou não. Tudo. Tudo acaba sendo influenciado. Isso é normal, tá? E aí, como lá a gente viu que não era pra brigar com os colegas, a gente viu lá também quem que tá lá? Respeitar o amigo, trabalhar em equipe, né? Aí tem uma parte que fala lá deixar a mesa suja, desorganizada. Então, isso vai entrar agora no ambiente físico, tá? É um desafio pra vocês, tá? Essa história enigmática que tem aí. Vocês já viram essas histórias que mostram imagens e palavras juntos? Vocês têm que descobrir o que tá escrito pelas imagens? é. Então, assim, quando eu falo nisso, de história enigmática, né? Tem tudo a ver também com a gente, né? Tem tudo a ver. Nós somos grandes enigmas. Tia Carinha, o que é enigma? É aquilo que eu preciso desvendar, algo que eu preciso desvendar para descobrir. Um segredo, talvez? Não sei. Vamos ver o que tá escrito, então? Vamos ajudar a Tia Carinha a desvendar? Olha lá. Tia Carinha vai ficar bem de pertinho pra vocês. Quando você, o quê, ó? O que eu faço? Aqui, ó. Quando você olha, olha lá. Quando você olha uma sala de aula, o quê? Quando eu estou limpando, se eu estou com a vassoura e a pá, eu estou o quê? Limpando. Então, significa que não terá sujeira, tá? Então, ó lá. Quando você vê, olha, uma sala de aula limpa e organizada, esses livros estão como, ó? Organizados, né? Eles estão desorganizados e organizados. Organizados. Quando você vê uma sala limpa e organizada, você é capaz de aprender melhor. Vamos ver essa primeira parte. Se eu estou numa sala de aula, que eu mantenho as cadeiras organizadas, o chão está limpo, ainda mais nessa época de coronavírus, que tudo tem que estar mega higienizado. Se eu, se eu, né? Tenho uma sala assim, é muito mais fácil, né? De eu trabalhar. Vou dar um exemplo. Quando vocês abrem um estojo e vão fazer uma pintura ou coisa do tipo, mas vocês jogam tudo em cima da mesa. E aí? É péssimo, né? Caderno cai, estojo cai, tudo cai. É um Deus nos acuda. Aí você já está desorganizado, você já começa a ficar bravo. Nossa! Por quê? Aquilo incomoda. Aquilo não deixa você aprender. Porque você fica mais incomodado com os lápis que estão bagunçados do que a professora está falando. Vocês estão entendendo? Porque o que uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, quando está tudo organizado, eu não tenho tempo de ficar vendo bagunça também. É! Podem achar que não, mas é isso também. Tá? Olha lá. Quando você olha suas atividades e desenhos na lousa isso que é uma lousinha você pode ficar orgulhoso do seu espaço. você pode ajudar a tornar a sua o quê? Sala de aula um local em que você queira estar. Então, imagina outra coisa aqui quando você olha suas atividades e desenhos no mural ou lá na na lousa eu fico o quê? Feliz. Mas se eu cheguei a estar a minha atividade estar lá no mural é porque eu me dediquei aquilo a minha professora achou bonito achou caprichado e resolveu publicar resolveu organizar deixar organizado então significa que eu fiz as coisas certas também agora se eu não faço será que eu vou lá para o mural da escola? não, né? Será que eu vou lá para a lousa? Não, né? Então e quando a gente está a gente prefere que você está na bagunça por exemplo, uma sala não vou falar não vou falar não só da sujeira de sala lousa suja lousa suja estojo bagunçado folha no chão não de bagunça quando a gente fala bagunça de barulho quem consegue ficar numa sala de aula desse jeito? me fala eu não consigo você consegue? eu não então gente vocês vão olhar vocês não tem como olhar para a nossa sala agora nesse momento mas você pensando lá atrás as paredes o chão as carteiras nossa sala de aula mostra quem nós somos entendeu? se eu olhar por exemplo quem entra na minha sala e vê a minha sala desorganizada sabe que eu sou desorganizada e meus alunos também agora se eu entrar numa sala de aula e ver que a sala está organizada significa que a professora a professora é organizada e os alunos também porque sozinha a professora não consegue manter o ambiente não é só da professora o ambiente é dos alunos também então é obrigação de quem? de todos é dever mas também é obrigação de todos manter a sala organizada eu preciso deixar essa sala organizada não tem como não é verdade? então gente ó canção hein atenção certo? se a sala diz tudo sobre a gente viu? não é só a sala de aula não o nosso quarto a nossa casa é isso vale pra todo mundo aí na sua casa também tá? uma pessoa que é organizada ela vai manter o seu quarto organizado também? concorda? agora só uma pessoa que não tá nem aí ah vai ela vai tá desorganizada ou então ela é uma pessoa desorganizada tá? então a organização seja do seu quarto da sua casa da sua sala de aula do seu carro papai, mamãe aí que tem carro isso diz muito sobre vocês se ai tia não mas é que não deu tempo não um líder tem que manter o tempo da organização isso não existe tá bom? quando a sala de aula está limpa e organizada vamos lá pra 17 17 quando a sala de aula está limpa e organizada ok? sentimos alegria nos sentimos alegres desculpa e dispostos ao que? prontos para aprender o que você gostaria de ver nas paredes da nossa sala de aula? desenha sua aqui então neste espaço aqui da lâmpada é como se fosse uma ideia tia Karine pegou aqui um pastilhinho de um aluno que era de um tempo atrás então vocês vão desenhar aqui o que vocês gostariam né? que estivesse ai na parede da nossa sala o que diz sobre a parede o que diz sobre a nossa sala tá? então o que vocês gostariam que tivesse tá? organização os seus desenhos ou uma bagunça cartaz todo caído olha os cartazes aqui da tia Karine eles estão desorganizados? não então presta atenção o que você para e pensa ai tia se eu estivesse aí na sala de aula eu gostaria muito que eu tivesse isso, isso, isso então vocês vão lá e desenham tá bom? certo meus amores espero que vocês tenham gostado então olha lá ainda a corujinha falou assim nossa sala de aula deve ser um espaço em que você gosta muito de aprender faça a sua parte para eu aprender eu preciso ter um ambiente legal tá? não pode ser em qualquer lugar certo? isso daí é fundamental o que é fundamental tia Karine? eu estou no fundamental que é o básico eu preciso do mínimo né? no caso que é o a base a base toda a base fundamental na verdade é a base toda a estrutura toda tá? é ao mínimo ali tá? de estrutura possível tá? então eu preciso disso eu preciso ter uma sala boa para eu poder aprender tá? porque é importante isso isso pontua muito tá bom meus amores? um grande beijo para vocês desenhem aí e depois eu quero saber o que vocês fizeram um grande beijo e até a próxima aula tchau 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 tchau